O torcedor está sentindo, está querendo o resultado, eu entendo isso, mas são coisas que a gente plantou lá atrás, uma administração há muito tempo, os títulos escondem muita coisa, está aí para todo mundo ver, agora está estourando em quem está aqui no Cruzeiro, quem está aqui tentando fazer o máximo, quem está aqui que abriu um monte de coisa, que está querendo fazer com que o clube volte novamente à Série A, os outros que fizeram um monte de coisa errada, todo mundo saiu fora e a responsabilidade agora é nossa, dos meninos aí que subiram, muitos que estão chegando, que nunca tiveram jogos profissionais, então está aí para todo mundo ver, ninguém está escondendo, todo mundo coloca a cara e eu estou aqui de peito aberto, querendo o melhor para o Cruzeiro, agora não adianta, se a gente não se unir, as situações já estão contra o Cruzeiro, entendeu? Mas está aí para todo mundo ver, não adianta ficar batendo, quebrar portão, quebrar toca e tal, são situações que está aí, a FIFA aí, quem não pagou a FIFA? Quem não pagou a FIFA? Quem perdeu os seis pontos? Agora a gente está se matando aqui, fazendo um grupo, chega um, chega outro, o outro não pode ser inscrito, a realidade está aí para todo mundo ver, e quem está aqui, ninguém está de sacanagem não, todo mundo aqui está metendo, todo mundo abriu mão de alguma coisa para estar aqui, os mais antigos estão aí dando o máximo, mas as coisas às vezes não acontecem, porque a gente está plantando lá atrás e tem que colher agora aqui, empreenda dificuldade, e os outros estão todo mundo aí em casa, quem fez as coisas erradas aqui dentro do Cruzeiro. E aí Obrigado.